Olá, crianças! Tudo bom? Vamos para mais uma aulinha? Então, vamos lá! Hoje nós vamos fazer três posturas, tá? E vai ser a pinça, a vela e a ponte. Combinado? Então, vem comigo! Vamos lá! A primeira postura que nós vamos fazer é a pinça, tá? Pé não esticada e nós vamos alongar lá na frente. Parece uma pinçazinha, né? A segunda postura que nós vamos fazer é a ponte. Vamos lá! Descansa e vai de novo. A terceira postura é a vela. E aí? Conseguiram fazer? Foi difícil? Não, não é difícil não. E é bem legal de fazer. Tenta aí na sua casa também, tá bom? Um beijo! Tchau!